Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bora fazer o mousse de maracujá agora para as festas de finais de ano? De final de ano? Só que assim, eu vou fazer o mousse de maracujá normal, né? Que vai a latinha de leite condensado e a mesma medida do suco concentrado, a caixinha de creme de leite, o suco concentrado eu comprei desse aqui, mas depois que ele gelar, que ele virar o cremezinho, eu vou colocar uma ganache, tá? Uma coberturazinha com chocolate, na verdade o que eu tenho aqui é meio amargo, mas só para dar uma quebrada no mousse, tá bom? Que vai o leite condensado, mas vai ficar muito gostoso, tá? Então, bora lá, a gente vai colocar o nosso leite condensado. A mesma medida de suco concentrado de maracujá, E a caixinha de creme de leite. Bater bem batidinho, tá? Olha só quem tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Hoje, eu fui dar um beijo nela, ela abriu o bocão pra me beijar, é, só que é um beijo muito estranho, não gosta de ser beijada não. Olha a bravesa. Daí, a gente bateu uns dois, três minutinhos, e já dá pra colocar, ó, porque a gente vê que ficou cremoso, ó, e já dá pra pôr no recipiente, tá? Aqui, eu ainda vou colocar o chocolate, né? Vou levar na geladeira assim. E esse restinho aqui, vou pôr em outra travessinha. Tchau. 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 Aí a gente tampa, leva na geladeira por algumas horas, duas, três horas. Quando ficar pronto, eu volto. Agora a gente vai dar continuidade na nossa receita. Eu vou picar, né, em cubinhos o nosso chocolate. Depois a gente vai terminar a nossa receita, né? Esse chocolate eu vou derreter no micro-ondas, tá? Lembrando que esse meu chocolate é meio amarro, hein? Ah, Pucca, você quer participar da receita da mamãe, mascotinha? A gente vai derretendo no micro-ondas e mexendo. Ó, aqui já tá no ponto e a gente vai acrescentar um pouquinho do creme de leite, tá? Aos poucos eu vou colocando, porque não precisa ser muito não. Eu gosto de sentir mais o sabor do chocolate, porque ele vai ficar mais durinho. Na sobremesa. Ó, duas colheres do creme de leite já é o suficiente, viu? Ó, tá bem firminha. Aí eu coloco aqui. E espalha, né? Ó. Ó. O que é isso? E ainda posso jogar uns confeitinhos de chocolate aqui As gotinhas, tá? Eu prefiro pegar o granulado Pra estar aqui na mão Agora eu vou fazer Lá no outro recipiente Eu ia terminando aqui de fazer E nem mostrando Agora que vai ficar mais uma horinha na geladeira Agora vai pra geladeira Depois eu volto A sobremesa já ficou pronta Agora a gente vai... Olha isso, um pedaço de chocolate Que delícia Parece que você tá comendo A trufa De maracujá Muito bom Pode fazer, viu? Obrigada, dá um beijão Obrigada, dá um beijão Obrigada, dá um beijão